Um esporte que surgiu nos Estados Unidos e que chegou ao Brasil nos anos 2000. Ainda pouco conhecido por aqui, tem no momento um blumenauense de 26 anos, o seu maior expoente, que tem como instrutor e professor um grande mentor. Nossa matéria especial de hoje é sobre a escalada em árvores. Podar, cortar, cuidar, tratar, produzir sombra. Preservar a natureza. Esse é o trabalho diário de um pai e de um filho arboristas, que naturalmente se transformou em competição. De maneira indireta para o Flávio, árbitro e palestrante, e de uma forma direta para o Giovanni. Terceiro colocado do campeonato latino-americano de escalada de árvores. O melhor resultado de um brasileiro. É muito bom a sensação, está reunido com várias pessoas que trabalham na área. Muita, muita gente experiente. Veio gente da México, dos Estados Unidos, Colômbia, Equador, Argentina. Veio pessoal de todo lado, todos os pessoal reunindo. É todo mundo falando a mesma língua, a mesma vibe lá. Todo mundo, apesar de ser uma competição, o maior intuito do campeonato não é simplesmente competir, mas sim atualizar o pessoal com novas técnicas, trocar conhecimentos. Todo mundo se manter atualizado e espalhar realmente essas técnicas seguras de trabalho com árvores. É um orgulho a gente poder passar para ele as informações, os treinamentos, e simplesmente lá fazer o que a gente passou para ele. Isso que é um orgulho. Não foi nada por imposição, ele realmente quis entrar nessa área e quis competir, então isso é a melhor parte. E ele foi lá e fez o que a gente ensinou, o que a gente treinou, o que a gente fez. Então isso é legal, que ainda traz mais bagagem. A competição em Salvador foi dividida em cinco modalidades. A modalidade de umas quedas mais difíceis é o trabalho em árvore, onde consiste em ter cinco ou seis minutos para fazer o deslocamento na árvore, tocando vários sininhos pela árvore. A gente vai testar a habilidade da pessoa de ter um deslocamento rápido em copa e também deslocamento seguro. Uma outra é o lançamento de linha com pezinho, onde consiste a gente jogar um pezinho, algumas forcadas na árvore. Quanto mais alto, mais ponto você ganha, onde você passa a corda e faz essa coragem para poder fazer ascensão. Outra delas é o resgate aéreo, onde tem uma vítima lá em cima, um boneco no caso, você tem que fazer uma avaliação, fazer ascensão, se deslocar até a vítima e fazer a descensão da vítima de forma segura. O outro é a escalada livre, onde você já tem uma corda instalada, você tem que chegar lá, se equipar e fazer ascensão o mais rápido possível. E por último, a última é a escalada auxiliada, onde você coloca um ponto de segurança nas suas costas e você vai subindo e se agarrando pelo tronco da árvore, cerca de 15 metros de altura. Tem um hábito em cima da árvore, se acaso embaçar o óculos e o competidor querer tirar o óculos para limpar o óculos, ele tem que avisar, porque senão ele pode ser punido. Se ele simplesmente puxar o serrote da cintura e não avisar que está puxando o serrote, dando comando de livre, ele pode ser penalizado. Então, por que isso? Porque eles estão exigindo a segurança máxima do competidor. O mais interessante disso tudo é que o Giovani começou a se envolver com a subida em árvores em março, como voluntário no México. Em setembro, em seu primeiro campeonato, em Campo Grande, no Mato Grosso, terminou na quinta posição, que lhe garantiu o direito de estar na Bahia. E diante desse desempenho, o Giovani é claro que pegou gosto pela coisa e quer ir mais longe. Sua meta agora é participar do campeonato mundial do ano que vem. E em setembro tem o campeonato brasileiro, em Maringá. Só que lá no Paraná, ele vai ter que ser o melhor, o primeiro colocado para alcançar esse objetivo. Olha, agora é treinar e dar o melhor, né? Dar o meu melhor lá para tentar tirar ali primeiro colocado e talvez poder ir para o Mundial. Foi, na verdade, o azarão, né? Porque ninguém imaginava que ele ia chegar onde ele chegou, né? Pela experiência que ele tinha, pelo tempo de prova que ele teve, né? Então, não participou de poucas provas, pouca experiência em campeonato, mas sim, muita experiência no trabalho. Parabéns, Giovani e Flávio, são feras, sucesso. E só para destacar essa árvore ali que ele estava subindo, é uma nogueira, o famoso pé de nozes.